Galera, e aí, tudo bem com vocês? Aqui é o PG, trazendo mais um vídeo pra vocês. Hoje, galera, eu tô trazendo a versão 1.0 da Naruto Power pra vocês. É uma atualização, eu já trouxe uma vez a Saddam, e a Saddam está continuando. Eu fico muito feliz de saber que ela tá continuando. A Saddam tem um sistema de HP, que é vida, e o sistema de chakra, e muito mais coisas que eu vou mostrar pra vocês. Peço apoio de vocês pra deixar o like, se inscrever no canal, se não for inscrito, e compartilhar o vídeo com todo mundo. Então, bora pra Saddam, galera! Então, todos os modos, basicamente, eu acho que tá aqui. Deixa eu só conferir. Não, acho que quase todos. Deixa eu ver aqui, onde eu tava, onde é que eu tava aqui. Vou pegar a primeira classe aqui do Byakugan e sua família. Aqui é o Karma, 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 Karma. Aqui. Não, só ficou com o Byakugan, meu Deus! Deixa eu tirar esse da minha lupa, é uma coisa. Essa parte ruim dos ícones é muito grande, galera. Atrapalha na hora da gravação, mas eu sei que não é culpa do criador. Temos aqui o primeiro Byakugan ativa aqui, galera. Muito lindo, olha o design desse Byakugan, nossa. Sério, olha, tá muito lindo esses olhos, olha isso. Muito top. Aí temos aqui o Byakugan normal, pra você ativar. Deixa eu ver, não consigo nem tirar o Byakugan. Tá, vamos pôr aqui. Essa equipa aqui, ó. O Byakugan normal, muito lindo. O design tá perfeito aqui, ó. Temos aqui o Jogun. Temos também o Karma do Boruto, level 1. E o Karma, level 2. Olha o design desse Karma, tá muito lindo. Olha isso. Olha o braço dele, tá muito bem feito, galera. Temos aqui o Karma do Kawaki, level 1. Muito top. E o level 2. Imagina aqui, ó. Imagina o Adam, que você pode juntar o Karma do Boruto e do Kawaki. Aí, ó. Se fosse assim, ó. Esse é top. É um bug do Minecraft. Por isso que tá assim, galera. Mas, olha, ia ficar lindo, hein. O Karma vermelho de um lado e o Karma vermelho de um lado. E o azul do outro. Nossa, ia ficar muito lindo. Mas o design tá incrível mesmo, galera. Muito incrível mesmo. Tá, vamos pros Mangue aqui ou Sharingan aqui, pra mostrar pra vocês e tal. Tem bastante até que o Mangue Kyo Sharingan aqui. Temos aqui, primeiro, o Mangue Kyo Sharingan do Itachi. Aqui, ó. Como o Ero, tem sim lindo demais. Esses olhos são muito bem feitos. Muito grandes e bem feitos mesmo. Temos aqui o Mangue Kyo do Madara. Como o Ero, tem sim também. Muito lindo. Olha o contorno dentro do olho. Tá muito bonito. Tem também o do Kakashi. Lindo demais também. Kakashi barra óbito. O do Sasuke. E o Mangue Kyo Eterno do Sasuke. Aqui, muito top. Temos também o Mangue Kyo do Shizui. Só um olho só. Coitado do Shizui. Coitadinho. Só tem um olho. Mas realmente muito bonito. A donna tá muito bonita e muito bem feita, galera. Na parte do Hiningan, temos aqui o Hiningan. Olha o design desse Hiningan. Tá lindo, 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 lindo demais. E temos aqui o Hiningan Sharingan. É o modo mais poderoso dado. Olha o design. Tá muito bonito esse Hiningan Sharingan. Gostei do design, da modelagem. Tá muito bem feito, galera. Muito top mesmo. Aí temos aqui os modos Zenin. Que é separado em algumas partes. Deixa eu ver aqui. Se tem todos os modos Zenin. Eu já peguei. É assim. Temos primeiro aqui o modo Zenin das cobras. Design muito lindo também. O modo Zenin da madeira. Muito bonito. O modo Zenin das lesmas. E o modo Zenin dos sapos. Dos sapos. É, não pegou dos sapos. Criste. Ah, não pegou aqui ó. Muito bonito também. Muito bonito. Aí, tirando o modo Zenin, galera. Também vamos ter aqui o Sharingan. Opa. O Sharingan de 3 tomou. E pra você também utilizar aqui ó. O Sharingan de 3 tomou. Muito bonito também. O Sharingan de 3 tomou e tal. Aí vamos ter o Susanos. Aí o Susanos tem a primeira forma e a segunda forma. E deixa eu ver aqui. O Susanos. Vamos separar aqui o Susanos por ordem aqui, galera. Pra eu mostrar pra vocês que é melhor. O Susanos do... Aqui. 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 E aqui. Tá. Primeiro temos aqui o Susanos do Madara. Muito bonito. E tem a segunda forma do Susanos. Olha que Susanos lindo. Tá muito bonito mesmo. Tem o Susanos do Itachi. E a segunda forma do Susanos do Itachi. Aqui ó. Muito top. Kakashi. E segunda forma do Susanos do Kakashi. Aí temos o do Sasuke. Que é uma mãozinha. E a segunda forma do Susanos do Sasuke, galera. Realmente tá muito bonita a Adon. Realmente tá muito bem feita. E por último temos aqui o Suzano do Shizui. Segunda forma. E o Tenzingan. Olha que lindo esse Tenzingan. Tá muito lindo esse Tenzingan. Realmente tá muito bem feito. E é um Adon bem leve. E dá pra você jogar aí com seus amigos. Se divertir. E muito mais com essa Adon. Por enquanto não temos nem roupa. Nem nada do tipo. Aí tem uns ícones de craft aqui. Emotação do ódio e tal. De mobs. Eu acho que vai ter esse. Deixa eu tirar aqui de novo. Ficou de novo aqui. Isso, isso, isso. Vamos ter o total. Primeiro tem esse mob aqui que é os Uchiha's. Tem dois. Temos. Eu acho que Uchiha. E mais Uchiha. Não tem um Ninja, mas Ninja. Ninja Ryuga. Esse daqui é o Ryuga. Deixa eu ver aqui. Ryuga, Uchiha. E outro. Nem sei o que é. Isso daqui que é um. Eu acho que era pra ser um ícone. Mas ainda não foi adicionado. Mas então galera. Basicamente essa é a Adon. Eu espero que tenham gostado. É um Adon muito bonita mesmo. E bem leve pra você jogar aí com seus amigos. E se divertir demais. Agora me ensina passo a passo. Como abaixar e instalar. Então. Galera. Primeiro vocês vão ir na descrição do vídeo. Vão clicar no link. Automaticamente esse link vai te redirecionar até aqui. Vocês vão clicar nesse primeiro aqui. Quadradinho azul. Vocês vão dar alguns cliques aqui. Até tá carregando a página. Ó, carregou. Aí vocês vão. Opa, não deu certo. Vão clicar de novo. Tá meio bugando assim aqui. Essa página é super normal fazer isso. Calma aí. E agora deu certo. Agora vocês vão esperar nove segundos. E depois desses nove segundos vai tá gerando o link. Caso apareça qualquer coisa. Vocês coloquem em cancelar. Tá galera. Vamos esperar esses nove segundos. Que já tá terminando galera. Ok. Dá dois cliques agora. Voltem. Qualquer coisa. Voltem. Opa. Agora deu certo galera. Entramos aqui ó. Fez automaticamente. Vocês só vão clicar nesse verdinho aqui. E fazer o download do addon. Assim fácil e rápido. Após isso. Vocês vão lá na sua pasta de download. Vão entrar na sua pasta de downloads. Só um minutinho que eu tô entrando galera. Então vão aqui. Download. E vão clicar em cima do addon. Que vocês querem tá instalando galera. Então galera. Agora eu ensino a pasta a pasta de como você tá instalando o seu addon. Basicamente você vai criar um mundo novo. Ou usar algum mundo que você já tenha. Vocês vão aqui embaixo. Vão selecionar o addon. Ativar tá. Caso addon só tenha textura. Ok. Já ativou. Aí vocês fazem o resto. Mas caso addon tenha textura. E pack. Que a maioria dos addons tem. Mas você confere. Vem aqui ó. Tá. Tem que ser a imagem igual dos dois. Confere o nome pra garantir ó. Hiro. Hiro. Isso vale pra qualquer addon tá galera. Basicamente. Coloquem no modo sobrevivência. Que ativa aí. Escolha a sua. E ativem aqui. A jogabilidade experimental. Pronto galera. Instalado. Fácil e rápido. A instalação do addon tá galera. Se gostaram do vídeo. Deixa aí o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se não for inscrito. Compartilha o vídeo aí com todo mundo. Aí pra tá baixando esse addon. Muito fera mesmo. Falou. E até o próximo vídeo. O vídeo. E aí